A estreia do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão, tem pênalti a equipe do Brasiliense, 29 minutos do primeiro tempo, vai autorizar o juiz, vai na cobrança Bruno Nunes, pênalti para o Brasiliense em cima do Real Ariquemes, vai autorizar, vai logo, na cobrança, agora sim, partiu, Bruno Nunes, pé direito da bola, Gol do Brasiliense, sai na frente o Brasiliense, 1x0 para a equipe do Jacaré, Bruno Nunes cobrando pênalti, bate no meio do gol, deslaca o goleiro do gol do Real Ariquemes, 1x0 para o Brasiliense, 0x0 para o Real Ariquemes, gol dele, Bruno Nunes, gol do atacante, bola levantada, olha o goleiro, espalmou a bola, voltou, olha o gol, Gol do Brasiliense, amplia a vantagem do Cacá, peninha, chute de fora da área, bola batendo o travessão, sobrou no peninha, no rebote, ele faz o gol, Gol, pra enfim, botar ainda mais a vantagem do Cacá, 2x0 para o Brasiliense, 0x0, Real Ariquemes na estreia da quarta divisão do Brasileirão.